Sejam os seres que forem, estejam onde estiverem, em que o universo estiverem. O meu desejo é que eles estejam bem, que cresçam com saúde. Sejam os seres que forem, estejam onde estiverem. Sejam os seres que forem, estejam onde estiverem. Que possa contribuir para melhorar o estado da alma, da vida das pessoas. Portanto, que seja capaz de melhorar os momentos. Agora nós nos podemos cruzar consigo e escutá-lo. Eu nunca sei muito bem, porque a minha vida é como o vento, é um pouco como o vento, para onde o vento me levar. Mas podem sempre contactar. O poeta está perto do mar e ele vê o movimento do mar, como as vozes vêm e como as vozes vêm. E ele está perguntando ao mar, E ele está perguntando ao mar e ele vê o 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 mar. E ele está perguntando ao mar e ele vê o 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 mar. Amém. 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 Acho que sim. Ok. Sim. Vais procurando comigo. Amém.